Olá, tudo bem? Quem é você na tempestade? Essa é a nossa reflexão de hoje no nosso Quinta com Deus. Atos capítulo 27, versículo 21 diz assim Havendo todos estado muito tempo sem comer Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse Senhores, na verdade era preciso terem-me atendido E não partirem de Creta para evitarem este dano e perda Mas agora aconselho que tenham coragem Porque nenhuma vida se perderá Mas somente o navio Porque esta mesma noite um anjo de Deus a quem pertenço E a quem sirvo esteve comigo Dizendo Paulo, não tenha medo É preciso que você compareça diante de César E eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você Portanto, senhores, tenham coragem Pois eu confio em Deus que tudo vai acontecer conforme me foi dito Porém, é necessário que sejamos arrastados para alguma ilha Esse é um texto que eu tenho meditado em nossas Quinta com Deus Sobre vários aspectos que esse texto nos permite refletir E hoje eu quero falar sobre esse momento Que Paulo traz uma palavra diante de um caos Porque Paulo está no navio Ele está com mais de 200 homens nesse navio E eles estão vivendo um momento de tempestade E o desespero toma conta deste navio Tudo indica que eles vão naufrogar E que ali há um medo de perderem as vidas Só que diante do medo, diante do caos ali em que eles estão Paulo se levanta e Paulo traz uma palavra de esperança Para aqueles homens Então Paulo diz assim Olha, não tenha medo Porque nada vai acontecer conosco Nenhuma vida que se perderá E eu fico pensando Quem eu sou diante de uma tempestade E quero fazer essa pergunta para você Quem você é diante da tempestade Porque nós temos aqueles Que estão apavorados Que estão com medo E que já tem certeza que vão acabar perdendo a vida E você tem Paulo se levantando Apaziguando e dizendo Olha, calma Não tenham medo E não tenham medo Porque nenhum de vocês vão perder a vida Nenhum de nós vamos perder a vida Em que grupo nós estamos Quem nós somos Nós somos aqueles que estão aumentando o caos Aumentando o desespero Trazendo palavras que podem causar mais sofrimento Diante da tempestade Ou nós somos como Paulo Que no momento da fúria, da dor No momento da tempestade No momento que as pessoas estão desesperadas Tem uma palavra E tem uma palavra de conforto Tem uma palavra de refrigério Tem uma palavra de esperança Diante do caos Quem é você? Diante da tempestade Você é aqueles que estão ali Trazendo as notícias ruins Dizendo Olha, todo mundo vai se perder mesmo Não tem mais jeito Esse navio aqui vai naufragar Vai todo mundo morrer Ou você é aquele como Paulo Que está dizendo assim Não, vamos ter calma Não vamos ter medo Porque todos vão se salvar Quem é você diante da tempestade? Eu penso que nós devemos ser como Paulo Diante das lutas Diante das dificuldades Diante do desespero das pessoas Nós temos que ser uma voz de esperança Nós temos que ser uma voz de vida Uma voz de refrigério Uma voz que possa dar Para as pessoas que estão ali com medo Possam dar esperança Agora, tem algo que é importante dizer Paulo foi essa voz de esperança Diante desse caos Diante dessa tempestade Porque ele teve esse encontro com Deus E porque ele ouviu a Deus Ele mesmo diz assim Que um anjo da parte do Senhor Da parte do Deus que ele acredita Falou com ele Então Paulo só pode falar Com aqueles homens Só pode ser uma voz ali de esperança Porque primeiro Em algum momento Ele ouve a Deus Porque ele ouve o recado Que Deus dá a Paulo Através do anjo Então você só pode ser Uma voz de esperança Você só pode ser uma voz Que tira o medo das pessoas Diante das tempestades Diante das circunstâncias Se primeiro você tiver uma vida Uma vida que te permita Ouvir a voz de Deus Ouvir o que Deus tem te falado Se você tem ouvido a Deus Você vai ser capaz De comunicar às pessoas Aquilo que Deus tem falado E o mais interessante também Nesse texto É que Paulo diz Olha, Deus tem um propósito Na minha vida E por conta desse propósito Por conta daquilo que Deus quer fazer Todos nós Todos vão ser salvos Porque eu preciso ser salvo Eu preciso estar vivo Eu preciso chegar vivo No lugar que nós precisamos chegar E como eu tenho que chegar vivo Todos vocês também Vão chegar vivo nesse local Isso é muito interessante Porque a sua vida com Deus Os planos que Deus tem pra sua vida Vai abençoar os que estão à sua volta Já parou pra pensar nisso? Que por conta de um propósito Que Deus tinha na vida de Paulo Todos os homens que estavam Naquele navio também foram salvos E é isso que eu quero que você entenda Que por conta de um propósito Que Deus tem na tua vida Muitas outras pessoas Podem ser abençoadas A sua família pode ser abençoada Seus amigos podem ser abençoados As pessoas que estão à sua volta Podem ser abençoadas Porque o plano que Deus tem pra você Vai alcançar Vai abençoar Todos os que estão À sua volta Que Deus possa ter falado com você Essa é mais uma reflexão Do nosso Quinto com Deus E um grande abraço